Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Isaac Lobato News e Cabrini volta de novo aí a fazer sua entrevista investigativa depois de todo aquele comentário do caso Gugu agora chegou a vez do caso Felipe Reiders e Bianca Toledo quebra o silêncio em entrevista com Cabrini e complica a vida do pastor é o que eu vou trazer para você agora nessa edição aqui do Isaac Lobato News então para você que ainda não é inscrito se inscreva ativa o sininho de notificação e vamos para a notícia quem traz a notícia para nós é o gospel contei caso Felipe Reiders, Bianca Toledo quebra o silêncio em entrevista com Cabrini e complica a vida do pastor ela diz, eu não vou mais me calar e vamos lá então o caso de abuso sexual envolvendo o pastor Felipe Reiders parece estar longe de ter um fim ou de ter um desfecho feliz para o ex-marido de Bianca Toledo o assunto que estava sendo tratado em segredo de justiça após o acusado pela ex-esposa ganhar liberdade começou a tratar do assunto nas redes sociais e mídias famosas da internet a última entrevista cedida a Antônia Fontenelle teria sido o estopim para que uma série de reportagens fosse produzidas pelo jornal Agora Paraná a conversa com a apresentadora também foi a ruína de Reiders pois o jornalista Oswaldo Eustáquio apresentou provas que desmentiu o pastor em mais da metade do que disse no canal da atriz ainda desacreditada principalmente depois que Felipe Reiders passou a divulgar que sua inocência foi provada Bianca Toledo resolveu jogar duro e quebrar o silêncio o respeitado jornalista do SBT Cabrini esteve essa semana na casa de Bianca para uma entrevista exclusiva de quatro, no caso ainda é exclusiva de quatro em quatro anos do silêncio segundo a publicação que fez na sua conta do Instagram essa é a primeira vez que aceitou receber uma TV em sua casa há quatro anos eu luto na justiça para que as leis se cumpram e sempre neguei falar sobre isso em todas as vezes que fui procurada pela imprensa disse ela de acordo ainda com a pastora abre aspas é doloroso demais ser vítima de um crime como esse dentro da sua própria casa e ainda ter que lidar com a desinformação das pessoas e a especulação, o preconceito e a insensibilidade de uma sociedade que nem de perto imagina o que é que envolve a luta contra um crime de pedofilia essa aí é a... vamos colocar o desabafo aí de Bianca Bianca aproveitou e acusou sites e programas de fofoca de formarem uma rede de calúnias a qual foi disseminada por eles eu não posso permitir isso, assegurou em um trecho do seu post ela disse que não vou mais me calar revelou que foi intimada ameaçada muitas vezes para não expor o que apresentou nessa matéria com Cabrini mas Felipe Heydrich a qual chamou de Hell Hell e se aproveitou do seu silêncio segundo ela ele espalhou de forma inescrupulosa suas fábulas e acusações mentirosas em uma história sensacionalista e cheias de contradições então, segundo aí ela contou, revelou coisas segundo ela disse ao Cabrini que foi ameaçada aí no caso, né foi intimada a não abrir a boca a não falar a respeito de nada de nada que estava acontecendo ou que aconteceu deste caso, né mas ela disse não vou mais me calar pra vocês o que será que Bianca Toledo falou a ponto de ser tão grave ao Cabrini que complicou aí a vida do como que eu posso dizer do pastor Felipe Heydrich né a grave acusação do jornal de notícias aonde diz ter provas aonde diz ter provas né que ele cometeu o crime e ela diz se o povo se a população soubesse imaginasse como é a luta dura contra um crime como o crime que envolve o crime de pedofilia ela diz o pessoal tem preconceito são insensíveis e eles não imaginam a dor que é a dor que é provar um crime de pedofilia dentro da sua própria casa mas pra vocês aí comentem o Cabrini será que o Cabrini na entrevista complicou mesmo uma vida aí do apresentador haja vista que um jornal do Paraná né trouxe aí algumas informações e provas que desmentem o aí o pastor ou então pastor Felipe Heydrich deixa no comentário o que você acha aí do caso lembrando o Cabrini é um jornalista respeitadíssimo no meio da televisão né no meio de comunicação é um grande repórter investigativo então coloque aí comente o que vocês acham aí da entrevista e se realmente a entrevista com o Cabrini complicou a vida aí do tão aí conhecido pastor Felipe Heydrich esse vídeo fica por aqui que Deus muito vos abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no Isaac Lobato News Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto